Tá com descontão Ó, esse modelo aqui, meninas, tá com descontão, viu? Lembrando que a gente tem vários modelos, tá? Disponíveis nessa Black Friday Aproveitem porque são peças limitadíssimas, tá? Não tem como controlar o estoque Não tem como a gente controlar A gente lançou já o Black Friday desde semana passada Então tem modelos que já até acabaram, né? Já saíram da Black Friday porque acabaram Tem modelos que não vão voltar mais Então gostou do modelo? Não deixa pra última hora Porque, como eu falei, não volta Tem modelo que não volta nunca mais, tá bom? Nildes, tá sim Agora que eu vi seu comentário, meu amor Tá sim na promoção esse modelo, tá? Corre lá pra você comprar pelo site, tá bom? A Puket, como eu falei, ela tem uma tela bem grande Simula os fios saindo do couro cabeludo É uma lace front, tá? Livre pra jogar pra todos os lados Tá aí mais um modelo de cabelo cacheado Os cachos delas já são mais diferentes Ó, são cachos um pouco mais abertos Tá na forma natural também Mas você pode finalizar da forma que você preferir Tem como deixar o cabelo menos volumoso Ou caso você goste assim, mais volumoso Só você finalizar e depois abrir os cachos Que ela fica assim de novo, tá? E ó, o comprimento também é bem legal Pra você usar no dia a dia, tá? E a lace Puket, ela tá na promoção de R$2,100 Por R$1.900 Gente, olha só o descontão De R$2,100 por R$1.900, tá? R$2,100 por R$1.900 Lembrando que é só cabelo humano hoje, tá? Só cabelo humano Lace Puket E aí E aí E aí E aí E aí